Boa noite! E hoje eu estou trazendo um jogo que eu não recomendo Estranho, né? Vamos lá Start Game É um jogo de estratégia Temática futurista, cyberpunk Meio Ghost in the Shell com Com outras coisas Temos aqui A história é interessante A história do jogo é legal Basicamente falando Primeira missão você tem um grupo de Radicalistas que estava protestando Enquanto tinha Um recebimento de Apoio As pessoas refugiadas Num porto E aí você que é parte de um grupo de mercenários É enviado pra Dispensar essa gente Não tem nenhuma outra opção aqui em cima Disponível na primeira missão Isso é um problema Que eu vou comentar depois Que é um dos motivos de eu não recomendar o jogo Agora tem que botar o disco no lugar aqui Peraí Disco 1 no Drive 2 Boa pergunta Eu acho que é o C É o C Ok Esse jogo Ele foi traduzido Acho que há uns dois anos atrás É por isso que eu estou Jogando ele Pra comentar Basicamente falando E aqui O Passa Motoko Kusanagi Que não é a Motoko Kusanagi Comenta aqui Ah Os caras São Só os carinhas normais Então vamos Andar normal Para este espaço aqui Dois espaços E quando eu parar Eu vou ficar virado nessa direção Confirma Ela se vira Ela anda E agora ela anda Aí você vai falar pra mim Nossa Mas por que o jogo está tão lento Deixa eu clicar em pause aqui Aí Stop Esse jogo Ele é em tempo real Ao mesmo tempo que ele é em turnos O que isso significa Queriam fazer um jogo em tempo real Pro PC 98 Que é um computador Excelente fraco Antigo Né Qual foi a solução Que os caras tiveram Ah Vamos fazer então Com que O tempo passe em turnos Mas as suas ações São em tempo real Então agora eu vou soltar aqui o tempo O tempo está correndo de novo Vou pegar aqui o segundo personagem Vamos movê-lo Past Dessa vez Coloca aqui E eu vou deixar ele lado pra cá Porque eu já sei que tem inimigo aqui Agora eu vou vir aqui Escolher outro personagem Mover Normal Aqui pra cima Deixa ele lado pra cá Confirma Essa é a parte de tempo real Eu posso dar as ações deles em tempo real Olha lá Já apareceu outro soldado aqui Como ele está em movimento rápido Eu não posso mudar a ação dele Ele vai continuar andando Até terminar A movimentação dele Essa é a diferença entre mover normal E mover rápido Vamos fazer esse cara subir aqui também Ele está quase terminando a ação dele Atacar Com uma AR-1 Que é um rifle Vamos atirar nessa pessoa 44 de dano E o cara está vivo ainda Um robô gigante Atirou em uma pessoa Com um rifle gigante E a pessoa está viva ainda Aqui vai terminar O zero Eu posso escolher de novo Atacar E atirar Agora ele vai atirar 44 de dano Eu acho que agora ele morreu Morreu E assim Os personagens são legais A história é legal Pode olhar para a cara deles Você já consegue ver Que eles são meio que baseados no Ghost in the Shell mesmo Deixa eu mover esse cara aqui agora Para cá Eu vou tentar usar o sniper dele Ele que tem sniper? Não lembro agora Você tem 4 tipos de unidade diferentes Uma que É Tem mais resistência Um que é sniper Outro que joga bomba A Reiko Ela não pode morrer Se ela morrer O jogo acaba Então eu costumo não colocá-la Muito à frente Ah, deixa eu voltar Aqui que apareceu um inimigo besta ali Deixa eu ver se eu consigo atirar nele Com esse rifle Que consigo Olha lá Aí você viu que do nada Apareceu um carinha ali Sem eu ter andado Eles estão se movendo Em tempo real Então assim Se eu ficar ali parado Eles vão continuar se movendo Cada um No seu limite Olha o cara que não se moveu Ainda para o próximo bloco Agora eu vou atacar Aí Beleza Outro detalhe Que eu vou comentar Tem um detalhe Tem uma coisa em jogos de estratégia Chamada Fog of War Que é o que? A névoa Da batalha Que é o que? Névoa Neblina Que é um termo que Deixa eu até pausar Não vou pausar não Vamos seguir em frente É um termo que É um termo que é super comum Em jogos de estratégia Alguém atirou em mim Eu não estou vendo quem é Vamos se mover Normal Vamos tentar subir aqui É Vamos subir aqui Justamente quando eu estou comentando Do tal fog of war Isso acontece É Também por causa Do PC 98C Um computador Tão fraquinho O fog of war É tipo Super limitado Tomou um de dano Tem dois inimigos Na minha volta Eu não estou vendo eles O que ele está tentando Se mover aqui Consigo atacar aqui? Ah Tem um inimigo aqui em cima Ok Então eu vou usar Scout Para revelar Aqui Porque eu acho que aqui Tem inimigo também Confirma Ah lá Tem um carro aqui O turno deles Chega o tempo todo Cara E aí Quando a turno deles Interrompe o meu comando Gançador de granadas Vamos jogar aqui Sim Você Ataca Um Não alcança SMG É uma metadeadora Aqui A R Acerta 22 de dano Detalhe Para você saber A vida dos inimigos É uma ação Da comandante Então eu tenho que Vim aqui no comandante Identify E eu não consigo Ver mais ele Eu preciso usar Scout de novo Para poder ver ele Enquanto isso A R1 Ah detalhe Tá Esse RND É Rounds Número de munição Que tem Como se fosse seu MP Se fosse um jogo De fantasia medieval Zerou isso aqui Você não tem mais o que fazer Vai zerar aqui Tirar 42 de dano Ele está vivo ainda Depois de uma granada E um tiro de rifle Gigantes Então assim É Foi uma decisão Ativa De design Fazer um negócio Desse Eu não consigo nem mover a câmera Enquanto isso está acontecendo Vamos lá Pronto Acho que eu consigo Atacar daqui Não Não consigo Eu vou ter que mover ele Mais um pouco Vim para cá direto Estou fazendo tudo Largado também Na verdade A estratégia correta Nem é essa Para essa fase Uma coisa que eu também Senti falta O briefing Do começo da missão Não fala nada Sobre o mapa Ou o que eu vou estar Enfrentando Assim Quando você desce Ou sobe De um lugar O próximo quadradinho Você tem que esperar 9 segundos Não sei se dá O tanto para ver Por causa da minha câmera É atacado É Tem um número Em cima de cada um Dos personagens Indicando quando Que é a vez deles Três ataques Então tem Três inimigos Aqui em volta Vamos mover ela Para cá Daqui a pouco Ela vai começar A se mover Enquanto isso Eu vou dar a ordem Aqui para ele Atirar de novo Com o rifle Nessa pessoa Que é só uma pessoa Que estava protestando Não é nem uma unidade Militar Nem nada Estou a um quadradinho De distância E o cara errou o tiro Marca Marca Subir com esse cara Só para mostrar O que tem ali em cima Morreu Não alcança Não alcança Engraçado é assim Você toma 20 e poucos pontos De dano Tem uns robôs Que tem 200 e poucos Pontos de vida Então assim É 10% Às vezes você está Enfrentando Um carro Militar Ele está te tirando 10% De vida Deu zero O cara tem um ataque Diário ainda Agora que eu reparei Não, não, não Vamos ver Ataca R1 Aqui Então assim Todas essas decisões De design Foram para poder fazer Se o jogo caber Num PC 9801 E o carro está vivo ainda Ataca R1 Aqui Está vivo ainda E assim Eu não vou jogar Essa missão inteira Nesse vídeo Eu só quero Fazer uma demonstração Rápida Explodiu Ainda tem cara Aqui embaixo Eles costumam falar Uma frase Que não termina Os soldados Aqui embaixo Acho que tem mais Dois soldados Aqui E eles já estão chegando 18 250 de vida Tipo Mano É muito dano Que eles causam Para ser uma pessoa Com um revólver Atirando em um robô gigante E aí Eu estava falando De não ter um briefing No começo da missão Um briefing decente É que Se você não sabe O que você está enfrentando Para onde você está indo Você vai ter que jogar Essa missão No mínimo duas vezes Para você vencer Para você saber O que você tem que fazer Porque às vezes Você põe todos os seus recursos Em uma só Coisa E aí Chegaram reforços Tá Perdi Reseta e começa de novo E esse é um jogo Realmente ele é assim A segunda missão Você está interceptando Dois robôs gigantes Que foram roubados Se você não soubesse O seu posicionamento No primeiro turno Você vai perder Ou você perde um soldado Um robô Ou Você vai ficar Super debilitado E aí Por causa Do esquema Do fog of war Como ele é Muitas vezes Você vai estar andando Sem ver o que está acontecendo E Você vai perder vida À toa São realmente dois caras Esse cara subiu Aqui em cima Eu não estava esperando Que ele fosse fazer isso Então eu vou mudar A direção dele Para ele vir para cá Para cá Pronto Você A câmera mexe Eu perco a posição do mouse Você Vai Libera Libera Para eu clicar em você É isso Ok Eu levei Ah Eu morri Então assim A estratégia tem que ser perfeita Só que para você ter a estratégia perfeita Você tem que saber O que está no teu caminho O único que eu queria de você saber O que está no teu caminho É ter jogado a fase antes Ou ficar Todos os turnos Desse carinha azul aqui Jogando Scout 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 Ou seja Ele fica inútil Ok Se você quiser jogar um jogo De estratégia Com um robô gigante Jogue front mission Acho que ele não vai andar o suficiente Para eu Mostrar o que eu quero mostrar Vamos ver se eu consigo vir Até aqui Pegar você Vamos mover você também Aqui em cima Sabendo o que tem que se fazer Eu demorei mais ou menos Uns 40 50 minutos Para passar essa primeira missão Sabendo o que tem que se fazer Só por esse tempo de espera aqui Porque eles andam um quadradinho Aí espera um tempo Anda mais um quadradinho Espera mais um tempo E aí qual que é o grande lance De eu ter falado lá do menu inicial Depois que eu passo essa missão aqui Eu posso montar times Tem outros 3 personagens Que estão fora da ação aqui E aí podendo montar times Você consegue controlar o Tanto de equipamento Que você vai levar Que influencia o peso do robô E o peso do robô Influencia o tanto de tempo Que você tem que esperar Para cada ação dele Cada quadradinho Que você anda Cada ataque Aqui ó Eu entrei num campo aqui Que tinha Fog of War Tem 3 bichos já preparados Para me acertar E eu queria subir aqui Servirmente para mostrar Você está vendo esse monstro aqui Que é tipo Uma aranha Monstro? Não é robô É um tachikoma Não tem nem como mentir Tipo Eu falei de palhaçada Do Ghost in the Shell Da menina Ser a Motoko Kusanagi Mas Não tem como Enganar Não tem como mentir É um tachikoma Por que você faria Um robô Em formato de aranha E essa personagem Desse jeito Acho que eu consigo Usar Snipe Daqui Atacar ADM Confirma Vamos ver se eles vão Conseguir atacar Até a hora que chegar O turno deles Não O turno deles Chega Do inimigo Chega muito mais rápido Eu até entendo A intenção Deles Nossa Ele esquivou Eu até entendo A intenção Dos caras Para fazer esse jogo Funcionar Dentro do PC 98 Mas Mano É insuportável Agora tem que esperar Uns 10 segundos Aqui Eu vou ficar tomando tiro De graça Se eu mandar ela subir Aqui ela vai tomar tiro Também Com certeza Ela vai morrer E aí Se ela morre Game over Se na primeira tela Eu tivesse a oportunidade De montar meu time Era um outro fator Estratégico Que seria interessante De se explorar Mas não Só no segundo Segunda batalha Que eu vou conseguir fazer isso E aí você não tem Incentivo nenhum De botar os personagens Novos Sabe por quê? Porque os personagens Que participam Dessa luta aqui Ganham ponto de experiência Para melhorar eles E aí eu posso Distribuir pontuação Nos fatores Mais importantes De cada um Por exemplo Fazer o sniper Nunca errar um tiro Acabei de perder Mais um soldado Mas isso é de menos Porque realmente Eu estou fazendo Tudo zoado Mas Essa é a primeira missão Não tem tutorial Não tem apresentação Não tem nada Eles realmente Fizeram um jogo Esperando que você Jogasse essa missão Perdesse Para aprender a jogar Para depois jogar ela de novo E o foda é que a história É interessante Mais para frente Aqui Vai aparecer Mais um outro Taticoma Desses mais fodão Com lança-mísseis E aí eles tem Até um diálogo Interessante Tipo Quem é que está Trazendo armas Para esse grupo Revolucionário E aí a história Vai desenvolvendo Os caras roubam Um robô gigante De uma entrega Que estava acontecendo Esse tipo de coisa Sabe? Vamos tentar usar Sniper nesse cara aqui Vamos atirar Com um sniper Em uma pessoa De 90 Morreu Ok Morreu Daqui a pouco Ela vai subir aqui Ou não Eu já mandei ela subir ou não Mandei Não mandei Identifar Não tem ninguém Na campo de visão dela Ok Vamos avançar Até aqui Ficar de cara Com o maluco Vamos E agora eu não tenho O que fazer É só esperar O timer deles acabar Ah, ele não consegue Andar a partir daqui Que beleza Eu preciso mandar ele descer Para depois ele subir Ele não consegue Dar a volta por aqui Ou não Não, também não Ah, legal Vamos ver se eu consigo Mover ele a partir Daqui Então Agora ele consegue Eu tenho que mandar Ele dar a volta Quadradinha A quadradinha Senão ele não dá a volta Ele não tem Um pathfinding Para isso Detalhe que esse jogo Tem uma versão Para Playstation 1 Só que como ela só está Em japonês Eu não tenho Muito o que dizer Eu vi um review Que dizia que O sistema de Tipo Turnos E tempo real Não funciona muito bem No Playstation Então assim Se é pior que isso Me dói Vamos ver se eu consigo Só usar a habilidade dela Só para vocês verem Como é que funciona também Ah, três ataques Quatro ataques Identify Você Aí ele substitui aqui no canto Para você poder ver O tanto de vida Que o inimigo tem Agora ele vai vir para cá Então assim É um vídeo Diferente Esse que eu estou fazendo agora Que é um vídeo De Eu não recomendo Eu não recomendo Você jogar esse jogo Se você estiver interessado Se você estiver interessado Na história do jogo É melhor você Assistir um vídeo De let's play E acelerado Em Vezes dois Ou até Vezes Quatro Cinco Se você Puder fazer isso Né Porque É muito Para a cabeça E a arte É legal Quando você passa De uma missão Para outra Tem uma arte Tipo uma splash screen Sabe Com os personagens É bem legal E aí que eu estava falando Dos personagens Que você pode subir O nível dos personagens Você ganha pontos Para distribuir As habilidades Se você Quiser sofrer Você pode colocar Igualmente Em todos os atributos E aí O personagem não evolui Em nada Correto mesmo É você mandar um Power mesmo Ali Tipo Esse é o cara Que é feito Para causar dano Todos os pontos Em causar dano Ah esse é o cara Que faz ataque Em área Todos os pontos Em ataque em área E aí você Causa estraga Entendeu Essa é a menina Que não pode morrer Põe tudo em resistência Não tem Nem o que Se questionar Disso E aí qual que é o problema Os personagens novos Eles nunca vão ter O mesmo tanto De pontos Que os personagens Que começaram O jogo E aí Detalhe também Tá O jogo Só tem oito missões São só oito missões E acabou Então Se for um jogo Mais comprido Que você pudesse Escolher Várias missões Voltar em missões Para subir Porcentagem de nível Mas não é Não é assim Ele é Um esquema Como se fosse Super Robot Wars Que ele é só Uma luta seguida Da outra Sem nenhum tipo De evolução Como se fosse Falando com as tactics Por exemplo Que você pode ficar Subindo de nível Dezesseis Bom Ela tá conseguindo Nove de vida Já vai acabar Tipo Eu mandei ele subir Aqui em cima E aí Aqui em cima E aí Eu posso Interromper O movimento Dele Para fazer Essa declaração De ataque Essa é a parte Interessante Que eles conseguiram Fazer aqui Porque eu não tinha Declarado uma Movimentação Com movimentação Rápida Eu não consigo Fazer isso Repara que eu dei A ordem De ele usar Sniper Naquele momento Esperando até agora Para ele te dar o tiro 112 de dano E agora eu vou ter que esperar 11 segundos Para ele poder se mover De novo E aí como é turno De todos esses oponentes Eu não consigo nem clicar Nela para dar ordem É isso aí Ela morreu E acabou o jogo Não recomenda Se você for muito fã De jogos de estratégia Muito fã De Estilo Cyberpunk Sei lá Aí Vai do seu gosto Cara Tem que ter muita paciência Com esse jogo aqui Então Eu fico por aqui Com essa Não recomendação Não jogue CRW Full Metal Jacket Até a próxima